Esse pacote anticrime altera 14 leis, 14 leis, como o Estatuto do Desarmamento, Código Penal. Para valer, para valer na prática, as medidas dependem agora de quem? Dos nossos deputados federais e senadores. Aqui em Mato Grosso, especialistas em segurança pública analisam propostas defendidas por Bolsonaro. Antônio Carlos Silva, nosso talentoso Antônio Carlos, tem novidades sobre isso. Vamos lá, Antônio. Nesta quarta-feira, o ministro da Justiça vai à Câmara Federal explicar detalhes do projeto anticrime. Sérgio Moro vai esperar o presidente da República, Jair Bolsonaro, ter alta médica para definir quando a proposta será encaminhada para a votação no Congresso Nacional. Um deputado integrante da bancada da Bala diz que se o projeto for encaminhado até junho, tem 99% de chances de ser aprovado. Já o especialista em segurança pública alega necessidade de debate junto à sociedade brasileira. Esse é um projeto que foi elaborado dentro do gabinete, com alguns especialistas, provavelmente, e assessores ligados diretamente ao ministro Moro, que apresenta um plano que está muito centrado na repressão, no endurecimento da lei e no cumprimento das penas e repressão ligado principalmente à corrupção e ao crime organizado. Eu diria que repressão é importante, ela tem que ser qualificada, ela tem que estar pautada em estudos, em gestão de informação, ela tem que estar pautada exatamente na inteligência policial para se combater esse tipo de crime tão comum no nosso país, na nossa sociedade. Agora, o senhor chama atenção que não fala-se em prevenção. Prevenção de que forma? Do varejo ali, que seria os crimes organizados, de corrupção, milícias, ou prevenção do atacado, que seria o crime do dia a dia? Então, o plano, ele não aborda questões relacionadas com a criminalidade que se encontra difusa nas redes de sociabilidade. Nós temos uma alta conflitualidade nos bairros, no cotidiano da vida, em sociedade, que resulta em violência contra a mulher, violência doméstica, que resulta em violência entre vizinhos, que resulta em violência de finais de semanas, entre jovens, principalmente por conta de bebidas, por conta de relacionamentos. Essa é a grande criminalidade que acontece no nosso país. O crime organizado realmente preocupa a sociedade, assim como a corrupção também preocupa a sociedade, mas eu diria que esse aí é o varejo, porque o atacado mesmo é essa criminalidade difusa nas redes de sociabilidade. E não há nenhuma menção sobre como prevenir essa criminalidade que acontece diariamente nos bairros, na periferia da nossa sociedade, envolvendo populações que estão quase sempre desassistidas pelo poder público e passando situações que acabam se envolvendo com criminalidade, situações de falta de apoio do poder público e da própria família. Por outro lado, acho que é importante também ressaltar que esse plano, ele não foi articulado com a participação da sociedade civil, com a participação dos profissionais da área da segurança pública, com os conselhos de segurança. Isso é um plano de gabinete que nós não sabemos aonde ele vai dar. A ideia é de se fazerem os três pilares ali, né? É muito boa a ideia do ministro. Crime organizado, crimes violentos e corrupção. Então, o dado foi muito bem feito, a meu ver. Não sendo retirados direitos e garantias fundamentais dos acusados, perfeito. Organizações criminosas, da mesma forma. Não tive acesso ainda a todas as modificações encaminhadas, porque eu entendo que uma das grandes modificações que deveriam acontecer é no processo, especialmente nos crimes de improbidade administrativa, onde se dá o direito da defesa preliminar, que não existe em nenhum dos outros processos, acaba retardando aquele excesso esperado nos processos de improbidade administrativa, e também o que é mais grave, depois de receber a contestação, um direito a um agravo. Este, sim, fulmina praticamente a possibilidade dos processos serem julgados antes de cinco anos. Então, esses dois instrumentos, a meu ver, deveriam ser retirados do processo lá da improbidade. Isso teria uma celeridade enorme e nós teríamos aí, sim, crimes de improbidade iniciados e terminados aí no prazo de um ano, um ano e tanto, o que retiraria essa ideia de impunidade e poderia efetivamente nos permitir trazer de volta tudo aquilo que foi retirado em razão da conduta deletiva de quem está sendo processado. Com apoio de Itacir Meirel e imagens de Edil São Paulo, Antônio Carlos Silva para o Cadeia Neles.